Potência Máxima E quando eu pego a gatinha e começo a balançar Ela fica molhadinha, doida, doida pra dançar Fica louca de desejo, tá reteno de tesão Vou ganhar seu potenteiro e conquistar seu coração E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E é desse jeito, é a NNN Game Sucesso novo, hein? Oito, nove, 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 zero, meia Trinta e sete, cinco, sete Fala com a Manaproduções DJ Lunguinha, o DJ atualizado E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E quando eu pego a gatinha e começo a balançar Ela fica molhadinha, doida, doida pra dançar Fica louca de desistir, o terreno de tesão Vou ganhar teu corpo inteiro e conquistar teu coração E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E quando eu pego a gatinha e começo a balançar Ela fica molhadinha, doida, doida pra dançar Fica louca de desejo, derretendo de paixão Vou ganhar teu corpo inteiro e conquistar teu coração E quando eu chego tu dança, que balança, que balança E quando eu chego tu dança, que balança, 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 Avisadinha vai, que isso é Daniel e banda Em nome de Amanda, produção Como as águas de um rio vai bater no meio do mar Você entrou e machucou meu coração Eu tô de boa e você pede pra voltar Tô ficando velha, tô ficando doida não Como as águas de um rio vai bater no meio do mar Você entrou e machucou meu coração Eu tô de boa e você pede pra voltar Tô ficando velha, tô ficando doida não Agora eu quero ver o que você vai fazer Agora eu quero ver o que você vai falar Agora eu quero ver o que você vai falar Agora eu quero ver o que você vai falar Tô aqui no bar e nem tô sofrendo Com os meus amigos eu tô bebendo Tô só na malice e eles tão querendo Nessa madrugada eu sou um veneno Tô aqui no bar e nem tô sofrendo Com os meus amigos eu tô bebendo Tô só na malice e eles tão querendo Nessa madrugada eu sou um veneno Em nome dos nossos oficiais Tatiana Cabenos, Salão do Jardel Procinado Publicidades, Mariana Fotografias Sali de Fashion, Bêncio Cortados A-A Modas Passe! DJ Longuinha, o DJ atualizado Como um azarzinho o rio vai bater no meio do mar Você entrou e machucou meu coração Eu tô de boa e você pede pra voltar Tô ficando velha, tô ficando doida não Como um azarzinho o rio vai bater no meio do mar Você entrou e machucou meu coração Eu tô de boa e você pede pra voltar Tô ficando velha, tô ficando doida não Agora eu quero ver o que você vai fazer Agora eu quero ver o que você vai falar Agora eu quero ver o que você vai fazer Agora eu quero ver o que você vai falar Tô aqui no bar e nem tô sofrendo Com os meus amigos eu tô bebendo Tô só na malice e eles tão querendo Nessa madrugada eu sou um veneno Tô aqui no bar e nem tô sofrendo Com os meus amigos eu tô bebendo Tô só na malice e eles tão querendo Nessa madrugada eu sou o vermelho Bota pra tocar sucesso aí É Daniel e Banda Sacizadinho aqui do cap Então toma, papai Olha o sucesso novo aí, ó Isso é Daniel e Banda no quente da pisadinha Em nome de Amanda Produções nós somos de Guadalupe com muito prazer Olha, não tô fazendo drama, nem tô apaixonado Mas eu não me acostumo nessa vida de casado Quero sair pra parra com as gata do meu lado Mas eu não me acostumo nessa vida de casado Rascam! Daniel e Banda E tome forró Joga pra cima com Daniel e Banda, meu filho! Potência máxima, a sua música toca aqui Meio de semana rola sentimento Ô minha patroa, é muita paixão Dentro de casa eu sou dedicado Faço o almoço e limpo a casa, é de corta coração Na sexta-feira eu tô agoniado Meu celular não para de tocar E as novinhas tudo me ligando Manda no céu, tô chegando, diz aí qual é o bar? Não tô fazendo drama e nem tô apaixonado Mas eu não me acostumo nessa vida de casado Quero sair pra parra com as gata do meu lado Mas eu não me acostumo nessa vida, vai Olha, não tô fazendo drama, nem tô apaixonado Mas eu não me acostumo nessa vida de casado Quero sair pra parra com as gata do meu lado Mas eu não me acostumo nessa vida de casado Meio de semana rola sentimento Ô minha patroa, é muita paixão Dentro de casa eu sou dedicado Faço o almoço e limpo a casa, é de corta coração Na sexta-feira eu tô agoniado Meu celular não para de tocar E as novinhas tudo me ligando Manda no céu, tô chegando, diz aí Olha, não tô fazendo drama, nem tô apaixonado Mas eu não me acostumo nessa vida de casado Quero sair pra parra com as gatas do meu lado Mas eu não me acostumo nessa vida de casado Olha, não tô fazendo drama, nem tô apaixonado Mas eu não me acostumo nessa vida de casado Quero sair pra parra com as gatas do meu lado Mas eu não me acostumo nessa vida de casado É difícil, viu? Eu gosto muito da parra! Yeah! Olha que eu sou o seu doutor, eu vou lhe dar uma injeção Medicamento para aumentar o seu tesão Na pisadinha vou mostrar como é que é minha injeção Olha que eu sou o seu doutor, eu vou lhe dar uma injeção Medicamento para aumentar o seu tesão Na pisadinha vou mostrar como é que é minha injeção Olha que eu sou o seu doutor, eu vou lhe dar uma injeção Medicamento para aumentar o seu tesão Na pisadinha vou mostrar como é que é minha injeção Eu sou o seu doutor, eu vou lhe dar uma injeção Medicamento para aumentar o seu tesão Na pisadinha vou mostrar como é que é minha injeção Vem lá em casa é a sala de cirurgia Vou lhe dar anestesia para você relaxar Eu sou formado, sou mestrado e graduado Fiquei hipnotizado e quero ver o que vai dar Na teoria vou lhe dar muita alegria Do romance a putaria e fazer tudo o que ela quer Na safadeza, na alegria e na tristeza Essa é minha natureza especializada em mulher Na safadeza, na alegria e na tristeza Essa é minha natureza especializada em mulher Olha que eu sou o seu doutor, eu vou lhe dar uma injeção Medicamento para aumentar o seu tesão Na pisadinha vou mostrar como é que é a injeção Mas olha que eu sou o seu doutor Essa injeção é bem diferente, né? Diga aí que você não vai tomar Joga pra cima, negão Pobícia Magma A sua música toca aqui Olha o que te dá pisadinha aí É Daniel Imbanda Daniel Imbanda E Tomy Forró Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, dançando e vem com a gente Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem dançando, vem Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem dançando e vem com a gente Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem Vem, vem Olha bem pra essa menina e veja só o que ela faz Ela é toda sonhadinha, ela é louca demais O que foi mexer comigo não sabe que eu sou capaz Faço de uma sacanagem, ela gosta muito mais Olha bem pra essa menina e veja só o que ela faz Fica toda sonhadinha, ela é louca demais Quem foi mexer comigo não sabe que eu sou capaz Faço de uma sacanagem, ela gosta muito mais Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem dançando e vem com a gente Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha vem dançando, vem Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem nessa, não vem com a gente Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem DJ Lunguinha, o DJ atualizando Esse é o solo mais saliente do Brasil É Daniel Imbana É no Quente da Vizetinha Em nome de Almanoproduções Nós somos cinco alunos com muito prazer E olha bem pra essa menina e veja só o que ela faz Ela é toda assanhadinha, ela é louca demais Porque foi mexer comigo, não sabe que eu sou capaz Pra chutar de uma sacanagem, ela gosta muito mais E olha bem pra essa menina e veja só o que ela faz Fica toda assanhadinha, ela é louca demais Porque foi mexer comigo, não sabe que eu sou capaz Pra chutar de uma sacanagem, ela gosta muito mais Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem dançando e vem com a gente Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem, vem Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem dançando e vem com a gente Olha o solinho saliente, olha o solinho saliente Eita novinha, vem dançando e vai Rascando Potência máxima, a sua música toca aqui. Eu tô no clima, mas eu não tô mole não, eu sou bacana. Vou te mostrar que é pressão, eu já tô quente, é do jeito que ela quer. Olha a dança na pisadinha, o que não volta é mole. Eu tô no clima, mas eu não tô mole não, eu sou bacana. Vou te mostrar que é pressão, eu já tô quente, é do jeito que ela quer. Olha a dança na pisadinha, o que não volta é mole. Vai no bota, 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 bota. É só no bota, 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 bota. E vai no bota, 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 bota. E vai bacana, olha assim. E pressão. Eu tô no clima, mas eu não tô mole não, eu sou bacana. Vou te mostrar que é pressão, eu já tô quente, bem do jeito que ela quer. Olha a dança na pisadinha, o que não volta é mole. Eu tô no clima, mas eu não tô mole não, eu sou bacana. Vou te mostrar que é pressão, eu já tô quente, é do jeito que ela quer. Olha a dança na pisadinha, o que não volta é mole. E vai no bota, 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 bota. E vai no bota, 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 bota. E vai botando, vai botando a pisadinha, negão. Pascão. Daniel e Banda. E tomo e forró. Olha o swing do novo sucesso de Daniel e Banda aí. Vem no quente da pisadinha, pai. O telefone do sucesso é 89-999-063-757. A banda Produções. E quando eu começo a tocar, a galera vai dançar. Ao som do meu paredão, vem dançar o pisadão. E quando eu começo a tocar, a galera vai dançar. Ao som do meu paredão, vem dançar o pisadão. Olha a balança, a balança, o som do meu paredão. Vem dançando, vem dançando o pisadão. Olha a balança, a balança, o som do meu paredão. Vem dançando, vem dançando Olha a balança, a balança, o som do meu paredão Vem dançando, vem dançando, o cidadão Olha a balança, a balança, o som do meu paredão Vem dançando, vem dançando, o cidadão, papai Amanda Produções e os nossos oficiais de Guadalupe, tamo junto Potência máxima, a sua música toca aqui 89999-063757 Amanda Produções e o nome da mulher E quando eu começo a tocar, a galera vai dançar Ao som do meu paredão, vem dançar o cidadão E quando eu começo a tocar, a galera vai dançar Ao som do meu paredão, vem dançar o cidadão Olha a balança, a balança, o som do meu paredão Vem dançando, vem dançando, o cidadão Olha a balança, a balança, o som do meu paredão Vem dançando, vem dançando Olha a balança, a balança, o som do meu paredão Vem dançando, vem dançando, o cidadão Vem no quente da pisadinha que isso é Daniel e manda meu filho Patiando cabelo e salão do Jardel Pro sinal do publicidade, espalhando fotografias Dali de fashion, desses cortados As modas são os nossos oficiais Bora aí Olha a balança, a balança, o som do meu paredão Vem dançando, vem dançando o cidadão Olha a balança, a balança, o som do meu paredão Vem dançando, vem dançando o cidadão Olha a balança, a balança, a balança Vem dançando, o som do meu paredão Olha a balança, a balança, o som do meu paredão Vem dançando, vem dançando o cidadão É o pesadinho que tu quer, então toma meu filho É Daniel e manda DJ Lunguinha, o DJ atualizado A porrada é mais forte Potência máxima, a sua música toca aqui Sucesso novo, composição Daniel e manda Falando de amor Entre idas e vindas no meu coração Só restou a saudade e ficou a solidão E eu aqui bebendo Mas não posso dizer que me faltam coras Também não vou reclamar pela oportunidade Eu tô aqui sofrendo E coração já me falou Seu chora é por amor Mas quando eu chego em casa que eu não vejo você Eu me deito no sofá e nem ligo a TV E você não tá pra discutir comigo Agora é tudo tão difícil Antes era nós dois Me bateu uma saudade do seu feijão com arroz Tô vendo que isso foi tempo perdido Porque não tá comigo Entre idas e vindas no meu coração Só restou a saudade e ficou a solidão E eu aqui bebendo E eu aqui bebendo E mais não posso dizer que me faltam coras Também não vou reclamar pela oportunidade Eu tô aqui sofrendo E coração já me falou Seu chora é por amor Mas quando eu chego em casa que eu não vejo você Eu me deito no sofá e nem ligo a TV E você não tá pra discutir comigo Agora é tudo tão difícil Antes era nós dois Me bateu uma saudade do seu feijão com arroz Tô vendo que isso foi tempo perdido Mas quando eu chego em casa que eu não vejo você Eu me deito no sofá e nem ligo a TV E você não tá pra discutir comigo Agora é tudo tão difícil Antes era nós dois Me bateu uma saudade do seu feijão com arroz Tô vendo que isso foi tempo perdido Porque não tá comigo DJ Lunguinha O DJ atualizado Daniel Ibanda E Tome Forró Cotência Máxima A sua música toca aqui Olha menina sonhadinha Se eu fosse o seu pai Eu te botava na linha O cartico era demais Mas como nem te conheço E nem sei de onde vem Vem no chão e rebolando Vem no chão e rebolando Vem no chão Vem meu véi Vem no chão e rebolando 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 Essa menina estranhadinha tá dezena até o chão Basta o fundo da calcinha, cola a tampa do pilão Eu já fico imaginando o que ela vai fazer Quando me pegar sozinha, tá dadinha pra meter E vem mexer, e vem mexer E vem mexer, e vem mexer E vem mexer, e vem mexer Eita menina estranhadinha tá doidinha pra meter E vem mexer, e vem mexer E vem mexer, e vem mexer E vem mexer, e vem mexer Eita menina estranhadinha tá doidinha pra meter E vem mexer, e vem mexer Didi Lumbinha, o Didi atualizado Eita menina estranhadinha tá doidinha pra meter Isso é seu nome, hein? E Vasco! Daniel Ibarra e Tommy Forró Potência Máxima, a sua música toca aqui! Olha o swing aí, vem na nova pisadinha do Daniel Ibarra Em nome de Amanda Produções pra você Leve esse sucesso pra fazer o seu show, hein? 89999-063757 é o número do sucesso Academia chegou, Academia do DP Rebalando, rebalando, rebalando com você Academia chegou, Academia do DP Rebolando, rebolando, rebolando com você Academia chegou, academia do dever Rebolando, 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 vai Academia chegou, academia do dever Rebolando, rebolando, rebolando Sente a pressão da nossa pisadinha Até o chão pra perder a barriguinha Vou ensinar um exercício pra você Rebolando, rebolando, eu quero ver você fazer Sente a pressão da nossa pisadinha Até o chão pra perder a barriguinha Vou ensinar um exercício pra você Rebolando, rebolando, eu quero ver você fazer Academia chegou, academia do dever Rebolando, rebolando, rebolando com você Academia chegou, academia do dever Rebolando, 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 vai Academia chegou, academia do dever Rebolando, rebolando, rebolando com você Academia chegou, academia do dever Rebola, rebola, rebola e vai DJ Lunguinha, o DJ atualizado Nós somos de Guadalupe com muito prazer A banda Produções é o nome da mulher Dona Chefa Sente a pressão da nossa pisadinha Até o chão pra perder a barriguinha Vou ensinar um exercício pra você Revolando, revolando, eu quero ver você fazer Sente a pressão da nossa pisadinha Até o chão pra perder a barriguinha Vou ensinar um exercício pra você Revolando, revolando, eu quero ver você fazer Academia chegou, academia do bebê Revolando, revolando, revolando com você Academia chegou, academia do bebê Revolando, revolando, revolando Academia chegou, academia do bebê Revolando, revolando, revolando Vamos perder a barriguinha na melhor Academia de pisadinha do Brasil De lá de efeito, revolando, revolando, revolando A primeira da barriguinha no Brasil A primeira do bebê A primeira da barriguinha no Brasil Daniel Ibanda E Tome Forró Olha o mais novo sucesso da pisagem aí Isso é Daniel Ibanda E Rascam Potência Mátima A sua música toca aqui Essa é a nova sensação Que agita a multidão As meninas vêm de costa pra fazer o soca Só que essa é a nova sensação Que agita a multidão As meninas vêm de costa pra fazer assim ó Soca, 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 soca Eita bagacaera papai Essa é a dancinha do Soca Soca Essa é a nova sensação Que anima a multidão As meninas vêm de costa Pra fazer o soca-soca Essa é a nova sensação Que agita a multidão As meninas vêm de costa Pra fazer assim, ó Soca, soca-soca O DJ atualizado Soca, soca-soca-soca Mais rápido, mais rápido um pouquinho, vai Soca, soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca Mais rápido ainda, bora Soca, 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 soca. Ha! 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 Vai! Eita que essa aqui vai tocar em todos os pareróis. Viva a trabalha! Potência Móxima, a sua música toca aqui Olha o sucesso novo aí Isso é Daniel e Banda É no que te dá pisadinha É Em nome de Amanda Produções Nós somos 5 alunos com muito prazer A dançada o rebolado é um bocado diferente Que começa gelado Depois que fica quente e a mulher que for esperta Vai catando logo o boy No fim dessa pisada Tá revirando o zóio A dançada o rebolado é um bocado diferente Que começa gelado Depois que fica quente e a mulher que for esperta Vai catando logo o boy No fim dessa pegada Tá revirando o zóio Zóio Puxa o fone e seu foneiro que hoje vai ser desmanteiro Porque a moreninha tá bebendo sem marachá Falei com a amiga dela, quero namorar com ela Depois do rebolado duvida ela me larga Puxa o fone e seu foneiro que hoje vai ser desmanteiro Porque a moreninha tá bebendo sem marachá Falei com a amiga dela, quero namorar com ela Depois do rebolado vem Ela rebola, bola, 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 bola Vem Ela rebola, bola, 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 bola Vem Ela rebola, bola, 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 bola Vem E vem que a bola e vai nascendo e vem nascendo assim ó Ela rebola, bola, 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 bola Vem Ela rebola, bola, 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 bola Ela rebola, bola, bola, bola DJ Longuinha O DJ atualizado Campeão e banda E tome forró É pisadinha que tu quer? Então toma! Adançado, rebolado, é um bocado diferente Que começa gelado, depois que fica quente E a mulher que for esperta vai catando logo o boy No fim dessa pisada, é virando zóia Adançado, rebolado, é um bocado diferente Que começa gelado, depois que fica quente E a mulher que for esperta vai catando logo o boy No fim dessa pisada, é virando zóia Puxa o bala e o saponeiro que hoje vai ser desmanteiro Porque a moreninha tá bebendo sem para já Falei com a amiga dela, quero namorar com ela Depois do rebolado, duvida, ela me larga Puxa o bala e o saponeiro que hoje vai ser desmanteiro Porque a moreninha tá bebendo sem para já Falei com a amiga dela, quero namorar com ela Depois do rebolado, vem, vem Ela rebola, bola, 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 vem Ela rebola, bola, 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 vem Ela rebola, bola, 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 vem E vai que a bola e vai mexendo e vem assim, ó Ela rebola, bola, 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 bola Ela rebola, bola, 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 vem Ela rebola, bola, 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 vem Ela rebola, bola, 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 vem Ela rebola, bola, 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 vem Puxa o vale, negão Eita, pisa aqui o vetor, negão Supesso que era bom ter chegado mais ele, hein Potência máxima, a sua música toca aqui Joga pra cima, hein, do que te dá pisadinha, papai E bata a mão, lasca Eu desliguei meu celular, eu fui pra vaquejada Ou se a barra é diferenciada Eu tô no meu cavalo e as novinhas tão no pique Quando escutei o grito da xerife Liguei meu celular, eu fui pra vaquejada Ou se a barra é diferenciada Eu tô no meu cavalo e as novinhas tão no pique Quando escutei o grito assim, ó Cachorro Era mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e ia correndo peito doido Cachorro, safado Era mulher fazendo aquele amoroso Cachorro Era mulher pra todo lado e ia correndo peito doido Joga pra cima, hein, do que te dá pisadinha, papai DJ Lunguinha, o DJ atualizado E bata a mão, lasca A porrada é mais forte Eu desliguei meu celular, eu fui pra vaquejada Ou se a barra é diferenciada Eu tô no meu cavalo e as novinhas tão no pique Quando escutei o grito da xerife Liguei meu celular, eu fui pra vaquejada Ou se a barra é diferenciada Eu tô no meu cavalo e as novinhas tão no pique Quando escutei o grito assim, ó Cachorro Era mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e ia correndo peito doido Cachorro, safado Era mulher fazendo aquele amoroso Cachorro Era mulher pra todo lado e ia correndo peito doido Cachorro Puxa o fonte de ela Puxando, papai Let's go Eu desliguei meu celular, eu fui pra vaquejada Ou se a barra é diferenciada Eu tô no meu cavalo e as novinhas tão no pique Quando escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular, eu fui pra vaquejada Ou se a barra é diferenciada Eu tô no meu cavalo e as novinhas tão no pique Quando escutei o grito assim, ó Cachorro Era mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, safado Era mulher pra todo lado e ia correndo peito doido Cachorro Era mulher fazendo aquele amoroso Cachorro Era mulher pra todo lado e ia correndo peito doido, papai Lá que a mulher chegou, eu abri no mundo, hein? Rascam! Oh, pisadinha gostosa, papai Soubesse que era o amor de eu chegado mais cedo, hein? Potência máxima A sua música toca aqui Olha o sucesso novo aí É Daniel e banda do que te dá pisadinha Nós somos de Guadalupe com muito prazer E quando eu chego no forró, as novinhas tão no clima O paredão no cano e as meninas tudo em cima O tubo de uísque e a cerveja tá no pé Vou tocar a pisadinha só pra ver como é que é E quando eu chego no forró, as meninas tão no clima O paredão no cano e as novinhas tudo em cima O tubo de uísque e a cerveja tá no pé Tocando a pisadinha, vou mostrar como é que é É um tal de nananá, nananá, tereli Puxa o fosso, danhé Joga pra cima aí no quente da pisadinha E quando eu chego no forró, as meninas tão no clima O paredão tocando e as novinhas tudo em cima O combo de uísque e a cerveja tá no pé Tocando pisadinha só pra ver como é que é E quando eu chego no forró, as meninas tão no clima O paredão tocando e as novinhas tudo em cima O combo de uísque e a cerveja tá no pé Tocando pisadinha só pra ver como é que é É um tal de nananá, nananá É um tal de nananá É um tal de nananá É um tal de nananá Potência máxima, a sua música toca aqui Alguém me disse que você falou Que aqui de casa ia me expulsar Já tô sabendo, tenho os meus direitos Mas se você quiser, eu vou já te contar Fim de semana você vai pra rua Com suas amigas você vai pro bar Eu fico em casa, fico te esperando Fico te ligando e nem noticiada Já tô sabendo, eu já saquei a sua Todo malandro tem uma solução Eu fui no banco, não vou mais pagar o carro Não tem mais talão de cheque, nem limite do cartão Já tô sabendo, eu já saquei a sua Todo malandro tem uma solução Eu fui no banco, não vou mais pagar o carro Não tem mais talão de cheque, nem limite do cartão Agora eu quero ver você me humilhar Agora eu quero ver se isso vai parar Eu lá em casa era sexo todo dia Hoje virou putaria e vive na mesa do bar Agora eu quero ver você me humilhar Agora eu quero ver se isso vai parar Eu lá em casa era sexo todo dia Hoje virou putaria e vive na mesa do bar DJ Longuinha O DJ atualizado Alguém me disse que você falou Que aqui de casa ia me expulsar Já tô sabendo, tem os meus direitos Mas se você quiser, eu vou já te contar Fim de semana você vai pra rua Com suas amigas você vai pro bar Eu fico em casa, fico te esperando Eu fico te ligando e nem noticiada Já tô sabendo, eu já saquei a sua Todo malandro tem uma solução Eu fui no banco, não vou mais pagar o carro Não tem mais talão de cheque nem limite do cartão Já tô sabendo, eu já saquei a sua Todo malandro tem uma solução Eu fui no banco, não vou mais pagar o carro Não tem mais talão de cheque nem limite do cartão Agora eu quero ver você me humilhar Agora eu quero ver se isso vai parar Eu lá em casa era sexo todo dia Hoje virou putaria e vive na mesa do bar Agora eu quero ver você me humilhar Agora eu quero ver se isso vai parar Eu lá em casa era sexo todo dia Hoje virou putaria e vive na mesa do bar Daniel Fanda E Tomy Forró E Tomy Forró